Sem coração, a cara do golpe, pela pildade Transa comigo, fortalece a missão Seja por lá, é o mais dentro das paixas Ações, com a paixão, é a coreta Dita, só me diz aonde, vamos tomar Só você sabe, linda, sou você Dita, só me diz aonde, vou te encontrar Aonde, vou te encontrar Sem tomar salubiu, dita, só me diz aonde, vou te encontrar Só você sabe, linda, sou você Dita, só me diz aonde, vou te encontrar Aonde, vou te encontrar Vai, 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 vai De coração, barra do palco e de um velho trate Trânsito em mim, portais e abençado Se resolver, mas quer que esta lição A história Matte sobe warum he's wrong, so pare a mole Só me diz aonde eu tô calma Só você sabe quehelá sombra se bumbo Uh uh, 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 uh Lática só me diz aonde eu tô calma Só você sabe quehelá sombra se bumbo Uh uh, 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 uh O que é isso? E aí, mulher, puta que pariu, hein, caralho Pega a visão, hein E aí, vai Vambora Vai, passa, vai, passa, passa Vai, passa, vai, passa, vai, passa, vai Passa porrada, você tá na bloca Arrajada, essa puta safada Vai, passa porrada, você tá na bloca Vambora Mete soca, fode, foda Bota essa piroca em mim Pode, fode, pode na onda Pode, fode, se adentrar Ela pode na onda, roubar numa c... I wanna love Pode, fode, foda, vou lá Pode, fode, fode na onda Ela pode, fode, fode, fode na onda Bota a mão, empurra Empurra, empurra na bocinha Bota a mão, empurra Empurra, empurra, empurra Bota a mão, empurra Tem a mão, tem a mão Pê, pôe reporter PÊ, 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 pê Pê, pê, pê Pê, pê, pê Tô, mantem Machuca com força, me bota essa capa Sarracova a bloca e rajada Hoje eu quero foder E não vou voltar pra casa Hoje eu quero foder E não vou voltar pra casa Machuca com força, me bota essa capa Sarraco a bloca e rajada Hoje eu quero foder E não vou voltar pra casa Hoje eu quero foder E não vou voltar pra casa Vai DJ Lafão, não para Vai mano pose, não para Vai RW, não para Vai mano lawyer, não para Vai mano RD, não para Vai mano Ari, não para Hoje eu quero foder E não vou voltar pra casa Vai Didi Lafon não para Vai mano Cozinozara Vai RW não para Vai mano Oi não para Vai mano RD não para Vai mano Ari não para Hoje eu quero foder E não vou voltar pra casa Hoje eu quero foder E não vou voltar pra casa Que puta ordinária Que puta ordinária Que fode pra caralho Ela fica de quatro pro mano Vai mano precisa Fica de quatro pro mano Ela fica de quatro pro mano Vai dizer Fica de quatro pro mano Vai mano precisa Fica de quatro pro mano Calpesse é o Pz É o Pz Calpesse é o Pz Calpesse é o Pz Calpesse é o Pz Ela senta travando a porceta Ela é sinistra no sexo anal Ela é perfeita usando a porquinha Vamos, 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 que te deixa ter guia Peste atenção, grita a piroca Na guia, acabar tudo com a topo 6 quinhas Vou calibar, 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 calibar Carybel tuta puta no sangue Vou calibar, 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 calibar tuta puta no sangue Vou calibar, 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 tuta puta no sangue Grande com a serequinha na piroca, não pode redesign Love as aves, elas vai, 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 machucar Nas gerecas, que cano na pica, que cano sem tocar Vai, vai, machucar Nas gerecas, que cano na pica, que cano sem tocar Me dá pra jantar, você tá ligada da brincadeira Sei não passar, só vim perguntar-se se deu cura Me pele, junho! Me dá vagabundo, a sua rolo Me te vencer, dando Me deixou, dando Se tá gostoso, dir que eu perdi a porte de marco E hoje tem barilho da putaria Balança da água, prazante da pipete Check de maçã, esse cara não é que tá com chefe E agora? 4 de minócio, hoje eu tô com nó E ser bruta quadrilha, que é mais fatigoso Não tem no fim, tudo dessa louca vida, que é mais fosa E se levando pro meu pote, mas antes de estar na pote Se a espécie, eu te deixe a pote Seu coração te pote, faz o bem que ela se pote E agora? E se levando pro meu pote, mas antes de estar na pote Se a espécie, eu te deixe a pote Seu coração te pote, mas antes de estar na pote E hoje tem barilho da putaria Balança da água, prazante da pipete Check de maçã, esse cara não é que tá com chefe E agora? 3 de minócio, hoje eu tô com nó E se levando pro meu pote, mas antes de estar na pote E se levando pro meu pote, mas antes de estar na pote E se levando pro meu pote, mas antes de estar na pote E se levando pro meu pote, mas antes de estar na pote E se levando pro meu pote, mas antes de estar na pote Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não Tu sabe como tuacha T zie em mim Tu sabe como tu acha Me sıkozou que me duvam Eu glória eني te enfermo Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um frete e rala a moção É só um frete e rala a moção